Os pilotos estão reclamando e depois volta para o acerto no segundo treino. Olha, acabei, desculpa Felipe, acabou de chegar a informação, nesse exato momento os treinos estão cancelados para amanhã. Então só treinos hoje e amanhã os treinos estão cancelados. É a posição oficial desse momento da Federação Internacional, da FON. A gente vai confirmar o horário do treino oficial, o que vai acontecer, se esses treinos vão valer para a tomada de tempo ou para algum tipo de classificação. A gente vai ver isso no decorrer dessa transmissão de agora e de logo mais. Serão dois treinos livres hoje que estão confirmados, pelo menos não há possibilidade de chuva, mas amanhã já é oficial. Temos o cancelamento. Vai ser 10 da noite o treino oficial de sábado. Então de sábado para domingo você vai acompanhar 10 da noite o treino oficial e depois a corrida às 2 da manhã na Globo, às 2h10, a largada na Globo. Então muda tudo, né? É tudo pela segurança. Exatamente.